Olá alunos do sétimo ano, meu nome é Jefferson Gomes e sou o professor de ciências de vocês. Vamos ver hoje uma aula diferente, cujo tema é equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. Primeiramente, para chegar a falar sobre o nosso tema da aula, vamos entender o que são processos espontâneos. O que é um processo espontâneo? Quando dois ou mais corpos passam a apresentar a mesma temperatura, ocorre o equilíbrio térmico. Trocam calor entre si até estabelecer o equilíbrio térmico. Veja nessa imagem do nosso slide. Mais à sua esquerda, tem a região que está mais aquecida, está mais vermelha, está vibrando em uma oscilação maior. E mais à direita, tem umas bolinhas também que estão com vibração um pouco menor. Como é que eu sei que ela está maior, que ela está menor? Porque na nossa imagem fala que está extremamente quente. Veja que esses tracinhos estão mais vibrantes. E na parte azul, fala que é uma região mais fria. Ele está com poucos tracinhos, está vibrando menos. Um exemplo disso que a gente nota no nosso dia a dia é que no verão, quando é verão, você fica um pouco aperreado. Com a mesa regata, se esparramando. Por quê? Porque o calor te deixa mais agitado. O verão te deixa mais agitado. Já agora nós estamos no inverno. No inverno, é comum que a gente fique cheio de roupa, fique encolhidinho, que a gente se agite menos, fique mais parado. Isso é uma explanação desse quadro que nós vimos aqui, do extremamente quente e do frio. E como é que ocorre esse processo espontâneo? Veja, o calor, sempre, um processo espontâneo, vai fluir de forma que ele vai sair da região mais quente e vai para a região mais fria, que é a região azul. De forma que, com o passar do tempo, havendo esse fluxo de calor, essa transferência de calor, ambas as partes, as duas partes, estarão à mesma temperatura. Isso é a definição de processos espontâneos. Agora vamos ver o processo não espontâneo. A geladeira de casa. Veja, a geladeira, ela está num canto quente, não é verdade? E como é que ela consegue refrigerar as coisas dentro dela? E no congelador, ela fica com temperaturas abaixo de zero. Se a região que ela está fora, está mais quente, está com temperatura mais elevada. Isso é um processo não espontâneo. Ela tem um compressor que vai expandir e comprimir o ar. Esse processo de compreensão e expansão vai fazer com que diminua-se a temperatura dentro do interior da geladeira. E ele vai eliminar, vai jogar o calor da geladeira para a parte de fora, que é a fonte quente. Basicamente é isso, porque esse processo da geladeira se vê mais no ensino médio, com mais detalhes. Agora estou explicando só que é um processo de compressão e um processo de expansão do ar que tem no compressor. É basicamente isso. Aqui nós temos os sistemas térmicos. Veja, nessa primeira panela temos o que? Temos um fogo, um bocão de fogão, pipoca, óleo e a panela. Inicialmente foi colocado essas coisas aí no fogo. Então ela ainda está com pouca agitação. Veja, que a gente viu no começo da aula. Com a temperatura elevada, ela fica bem agitada. A temperatura mais abaixo fica menos agitada. A temperatura aí não está tão elevada. Por isso que ela está um pouco controlada. Na segunda imagem nós vemos que já começou, com o passar do tempo, a se aquecer mais a panela. Veja que o óleo começou a entrar no processo de fritura e já deu uma agitada bem maior na panela. E nesse terceiro passo, nessa terceira panela, nós vimos que a pipoca já entrou em outro estágio. Começou a estourar porque a temperatura elevou de tal forma a temperatura do óleo, que o óleo conseguiu estourar as pipocas. Agora vamos ver os tipos de sistemas. O sistema aberto, há trocas de energia e de matéria. O sistema fechado, há trocas apenas de energia. Se você colocar duas coisas ou mais em um sistema fechado, ele vai haver apenas a troca de energia. O que é energia? O calor. E o sistema termicamente isolado, não há troca de energia nem de matéria. Um exemplo, se você colocar dentro de uma garrafa térmica o café, ali é um sistema termicamente isolado. Não vai haver troca de energia nem de matéria com o ambiente externo. O café vai permanecer naquela temperatura por muito tempo. Isso é um exemplo de sistema termicamente isolado. Equilíbrio termodinâmico e a vida, né? Para ocorrer a manutenção da vida, é preciso ter um fluxo de energia, ou seja, não haver um equilíbrio termodinâmico. A atmosfera terrestre é formada por gases, estufa, que evitam que grande parte da radiação térmica deixe o planeta propagando-se para o espaço. Então, veja, para que haja vida, seja das plantas, dos seres humanos, dos animais, não se pode ter o equilíbrio térmico. Já pensou se tudo estivesse a uma temperatura só? Se tudo estivesse a 0 graus Celsius? Ou se tudo estivesse a 50 graus Celsius? Não teria como ter vida, porque tem que ter uma diferença de temperatura para que exista vida no nosso universo, no nosso planeta Terra. Agora, em linhas gerais, sistematizando o que eu falei, para ocorrer a manutenção da vida, é preciso haver um fluxo de energia, o que é energia? É o calor, né? O fluxo de calor que pode ser espontâneo ou não, como vimos nos slides anteriores. Existem sistemas físicos abertos, fechados e isolados. Os seres humanos, assim como os outros seres vivos, possuem mecanismos de regulação de temperatura. Nós estamos com febre, né? O nosso corpo age para que a temperatura abaixe, entre outras coisas. Agora vamos entrar em outro tema, né? Sobre máquinas térmicas. Para que um corpo seja colocado em movimento, é necessário que haja energia para a realização dessa tarefa. Segundo o princípio de conversão de energia, a energia não pode ser criada e tão pouco destruída, mas pode ser transformada ou transmitida de um corpo para o outro. As máquinas térmicas transformam a energia térmica em energia mecânica, em movimento, sendo principalmente utilizadas como meios de transporte e na indústria. Podemos citar como exemplos os veículos automotores, as máquinas a vapor e a turbina a vapor. É impossível imaginar nossa vida sem esses dispositivos que a cada dia estão mais aprimorados. Então veja, a energia térmica é fundamental e foi fundamental nos séculos anteriores para a industrialização e para o desenvolvimento do ser humano também, para que ele conseguisse atingir as coisas que temos hoje. Aqui, um exemplo de máquina térmica. Como é que ocorre isso? Veja, temos uma fonte quente. O que é essa fonte quente? Ela pode ser um fogão, uma fogueira, uma fornalha, um reator nuclear. Agora, como é que acontece? A fonte quente vai fornecer calor para a máquina térmica que nós temos aí nessa parte do meio. Só que todo esse calor que ela fornece não é transformado em trabalho mecânico. O que é trabalho mecânico? É o movimento. É o movimento das coisas. Se você fornece energia térmica na máquina de vapor, fornece calor, você quer que ela gire aquela roda para que ela ande. Então é o movimento. Todo o calor não será transformado em trabalho. Parte dele será transformado em trabalho e parte dele vai para a fonte fria. Nenhuma máquina térmica é capaz de transformar todo o calor em trabalho. Sempre boa parte dele é transformada, é dissipada para a fonte fria. Aqui nós temos o esquema de funcionamento da máquina a vapor. Veja, nós temos uma fornalha. Nessa fornalha nós temos aí uma caldeira, está vendo? Que ela contém água. A fornalha vai fazer o quê? Ela vai aquecer essa água. Que essa água, com o passar do tempo, ela vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Vai entrar no estado de vaporização. Vai entrar em ebulição. Esse vapor vai passar pela encanação. Veja, passar pela encanação. Dessa encanação ela passa por uma válvula, que é a válvula de entrada. Que nessa válvula, nessa parte, tem um pistão. Esse pistão vai movimentar essa roda. Como é que ela vai movimentar essa roda? Ela vai passar esse vapor. Esse vapor vai empurrar esse êmbolo. Esse êmbolo vai fazer com que a roda gire. Só que todo o vapor não será transformado em trabalho. Não vai fazer a roda girar. Parte dele vai para a fonte fria. Passa por essa válvula de saída e passa pelo condensador. Então veja, que todo o calor fornecido não é transformado em trabalho. Parte dele é dissipado para a fonte fria. Agora vamos entender o conceito de ilha de calor. As ilhas de calor são zonas de elevadas temperaturas, quando comparadas com as regiões ao seu redor, que acontecem principalmente nas grandes cidades. Por esse motivo, esse fenômeno climático também é chamado de ilha de calor urbano, cuja sigla é ICU. Isso ocorre quando os raios solares atingem diretamente os centros urbanos. O calor tende a se acumular devido à dificuldade de se dissipar, de se espalhar, de sair. Vamos ver aqui um gráfico para entender como acontece, como ocorre essa ilha de calor. Então veja, aqui na parte vertical, no eixo da vertical, nós temos a temperatura, na parte mais baixa, 29,4, mais acima de 30 graus, 30,6, 31,1, 31,7, 32,2, 32,8 e 33,3. Nesse eixo das ordenadas, no eixo Y, essa parte vertical, é a temperatura em graus Celsius. Agora veja, na área rural, que é uma área arborizada, que tem muita plantação, muitas árvores, a temperatura é razoavelmente baixa, 29,4 graus Celsius. Você andando mais à direita, o que vai acontecer? A área periférica, já é uma área mais da cidade. Veja que ela está elevando um pouco a temperatura. Essa região vermelha, essa linha vermelha, está subindo um pouco. Chega na área comercial, tem uma certa arborização, mas não tem tanta quanto na área rural. Então a temperatura aumentou um pouco, aumentou mais, está vendo? Chegou no centro da cidade, que é uma região com arborização zero ou quase zero, com muitos prédios, muitos edifícios. O que vai acontecer? Vai acontecer uma elevada temperatura nesse local. Se você perceber, veja que é a temperatura mais elevada, dá 32,8 graus Celsius. Essa região do centro da cidade é a região da Ilha de Calor. É uma região muito aquecida, porque não tem tanta arborização. Aí chega na área residencial, veja que ela está sofrendo uma queda, uma leve queda. Aliás, uma acentuada queda. Chegou na área verde, continuou caindo, estabilizou um pouco, chegou na área periférica. Veja que a área periférica é uma região que tem arborização, mas não tem tanta arborização. Por isso que ela teve um aumento na sua temperatura. E depois chegou novamente na área rural, ele sofreu a queda para o que ele era antes, no começo do nosso gráfico. Então veja, a Ilha de Calor, ela acontece no centro da cidade, na região que tem muitos prédios, muitos edifícios e pouca arborização. Vamos entender agora um pouco o efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural, ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção do calor. Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada. garantindo o calor necessário para que haja vida na Terra. Sem ele, certamente, nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. Então veja, o efeito estufa é necessário que haja uma camada de gases na nossa atmosfera para impedir que toda a radiação solar saia, para concentrar um pouco dessa radiação para que o planeta não vire uma enorme pedra de gelo. Então é necessário ter gás na atmosfera para reter essa radiação. Mas acontece que está tendo muito CO2, está tendo muito gás na atmosfera. Então ele está retendo mais radiação do que o necessário e, consequentemente, dá o aquecimento no nosso planeta. Que ocasiona o quê? Derretimento de calotas polares, tempestades, enchentes, entre outras coisas. Agora, como ocorre o efeito estufa? Vamos ver como é que ele ocorre e entender como ele ocorre. Quando os raios solares atingem a superfície terrestre, devido à camada de gases de efeito estufa, em torno de 50%, ou seja, metade deles ficam retidos na atmosfera. Outra parte atinge a superfície terrestre, aquecendo e irradiando calor, emanando calor. Os gases de efeito estufa podem ser comparados a isolantes, pois absorvem parte da energia irradiada pela Terra. O que acontece é que, ultimamente, nas últimas décadas, a liberação de gases de efeito estufa, em virtude de atividades humanas, aumentou consideravelmente. Como eu falei, esses gases estão em excesso na atmosfera. Isso ocasiona na retenção exagerada da radiação solar. Com esse acúmulo de gases, mais quantidade de calor está sendo retida na atmosfera. Resultado, no aumento da temperatura, essa situação dá origem ao aquecimento global. Como eu falei no exame anterior, muito gás na atmosfera vai reter muita radiação solar. E a radiação solar causa aquecimento e esse aquecimento vai causar danos para o planeta. Vejamos agora aqui nessa imagem como é que ocorre, nesse esqueminha aqui, como é que ocorre a radiação solar, o aquecimento solar, tudo mais. Veja o Sol, ele emana os raios solares. Ele está irradiando calor. Veja aquela parte ali, gases de efeito estufa. São os gases que retém o calor no nosso planeta. Veja que parte deles atravessa, todo ele atravessa esses gases. Parte é refletida na Terra e sai, vai para o espaço, se perde no espaço. Mas grande parte deles está sendo retida. Está sendo retida para o aquecimento do planeta. Só que quanto mais gás se tem ali, mais vai se reter essa radiação. Quanto mais se reter essa radiação, maior o aquecimento. Então, o que vai acontecer? Derretimento de calotas polares, tempestades, coisas que não aconteciam anteriormente. Por isso, que não é viável estar se queimando florestas, andando muito de carro, porque ele emite muito CO2, entre outras coisas. Bom, pessoal, basicamente foi isso a nossa aula de hoje. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.